A Abraão Alas que ela vai passar A Unidos do Roger vai te exaltar Fernanda Benvenuti, seu legado é imortal Hoje é o enredo do meu carnaval A Abraão Alas que ela vai passar A Unidos do Roger vai te exaltar Fernanda Benvenuti, seu legado é imortal Hoje é o enredo do meu carnaval O tom que vem da sua voz Ilumina minha inspiração Exemplo que deixar em nós Coragem e superação Ativista do riso Nasceu em regemijo Buscou sempre a liberdade Foi a mãe parteira Luz que clareia Carregou no peito a igualdade Pintou o acuíris de esperança